E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui com mais um jogo de terror direto do Roblox E hoje galera, estamos aqui com a novíssima atualização de Halloween de Residence Massacre Esse daqui que é o jogo onde nós precisamos nos proteger nessa casa aqui de uma criatura muito bizarra e assustadora A gente precisa cuidar da nossa energia, das ventilações, do gerador e também precisamos barricar todas as janelas pra gente se proteger da criatura Basicamente esse jogo teve uma grande atualização de Halloween que trouxe vários itenzinhos de decoração E também galera, algo mega novo, um novo minigame que a gente consegue desbloquear no meio da noite Então o que a gente precisa fazer aqui é proteger a nossa casa e tentar sobreviver até as 3 da manhã Porque as 3 da manhã algo incrível vai acontecer, mas pra isso é claro, a gente precisa sobreviver um pouquinho Então vamos escutar aqui o rádio, ele vai falar sobre um vazamento de radiação aqui na região E falando pra todos os residentes da cidade se protegerem dentro de casa, pra barricarem todas as entradas E pra não deixar nenhum invasor, nenhuma anomalia entrar na sua casa Então precisamos trabalhar duro e ser muito forte pra sobreviver a essa criatura até as 3 da manhã E beleza, aqui é o tutorial pra quem não conhece A gente pode espalhar câmeras de segurança por fora da casa pra gente observar mais ou menos da onde tá vindo a criatura Precisamos também cuidar do nosso gerador porque senão a nossa casa vai ficar sem oxigênio Precisamos ir atrás de ferramentas, baterias e qualquer coisa para ajudar na nossa sobrevência E claro, precisamos atacar e nos proteger da criatura Se eles estiverem em uma das janelas a gente pode ligar a luz pra espantar eles E também precisamos barricar todas as janelas pra deixar a criatura mais lenta Então minha gente, vou começar a minha exploração Vou aqui atrás de itens e ferramentas como por exemplo essa lanterna Deixa eu ver se tem algo aqui Opa, tem aqui uma bateria, tem uma chave de fenda Mas beleza galera, vamos começar as nossas proteções E eu vou começar primeiro, rapaz Tem até decorações aqui de Halloween, tem esse esqueleto aqui Eu vou chamar você de Bartolomeu e outra Tem umas lápides ali atrás Será que eu matei alguém galera? E beleza galera, tem lobos uivando Tudo que eu preciso fazer agora é sobrever até as 3 da manhã Pra gente encontrar o fantasma misterioso Ele que vai nos teletransportar para um novo minigame Muito mais assustador galera Mas antes, eu preciso passar da parte mais difícil Que é sobrever aqui nesse jogo galera Mas vambora, se eu escutar qualquer barulho Eu vou correr pra janela E eu bloqueei todas as janelas com uma tábua Só que assim, não é o suficiente pra segurar ele por muito tempo Então lembrando, se ele aparecer a gente taca a luz do quarto E aí galera, é tentar torcer pra gente sobrever pelo menos Até as 3 da manhã pra encontrar o fantasma Vambora Galera, 3 da manhã 3 da manhã Não, mas ele tá aqui Não, 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 não Bichão, calma lá, calma lá Deixa eu tomar meu Gatorade Deixa eu tomar meu Gatorade Corre Feberis Eu preciso encontrar o fantasma Cadê o fantasma? Ele tá aqui Fantasminha Isso aqui é assustador Esse monstro é assustador Por que que está tão frio aqui? Fantasma, me ajuda Fantasma Não Eu não consegui Ele tava ali, galera Ok, galera O fantasma tá aqui Esse monstro terrível Por que que é tão frio aqui? Fantasma Só me teleporta Eu quero te ajudar Isso Eu quero te ajudar A libertar esse seu espírito Sim, sim Eu aceito Muito obrigado Ok Só precisa torcer pra criatura não aparecer Vambora, galera Importante Utilize fones de ouvido E o volume alto Para você sobreviver Opa Ok Onde é que a gente tá? Que lugar é esse? Tá, luz mais ursinha Igual feliz A gente pode Se esconder embaixo da cama Beleza A gente tem Calma, cadê luz? Cadê luz? Eu preciso da luzinha Olha só, né? Luzinha Boa, galera Ah, tá É o som da luz Beleza São 1h13 Ok Aqui a gente tem um bonequinho do Do Resident Massacre Aqui Ai meu Deus Eu queimei Eu queimei, meu Deus Tem alguém na porta 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 Calma, 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 calma Tô com o alarme Se esconde, se esconde, se esconde Fiberes Que tinha alguém na porta, galera Tem alguém na porta Alguém abriu a porta Será que a pessoa vai fechar a porta? Ai meu Deus Fecha essa porta, monstro Fecha essa porta, criatura Eu tô escondidinho Ai meu Deus Eu tô ficando nervoso Eu tô ficando nervoso, galera Ok, será que eu posso sair? Mas aí, a porta não Não fechou Então, eu vou ter que sair Eu vou ter que sair Beleza Ai meu Deus Ele tá quase entrando, galera Tá, liga a luz, liga a luz Liga a luz, liga a luz Liga a luz, liga a luz Se esconde, se esconde Por favor Vai embora, monstro Vai embora, monstro Vai embora Fecha essa porta O que aconteceu? Eu fiquei maluco O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Meu Deus Eu não acredito que eu morri já Fiberes Cadê? Ai meu Deus Você falhão E vamos lá, galera De novo Para a nossa segunda tentativa Minha gente É mais difícil Você sobreviver Até as três da manhã Do que passar esse minigame Com certeza Ai meu Deus Luz, 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 luz Se não eu vou ficar maluco Se não eu vou ficar maluco Luz, por favor Eu não quero ficar maluco, Luz Eu não quero ficar maluco Eu não quero morrer Nos primeiros um minuto De novo Vambora, galera Terceira tentativa Dizem que terceiro É o charme Ursinho, ursinho, ursinho Ursinho Eu tô aqui na luz Queimou a lâmpada Não, 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 não Fecha a porta Fecha a porta Fecha a porta Sai daqui, criatura Sai daqui, criatura Não tem ninguém aqui, não Ai meu Deus Eu não consigo fechar a porta E vamos lá, galera Minha última tentativa Pelo que eu vi Esse minigame É muito difícil Mas eu tenho certeza Que a galera Nos comentários Vai estar Mas, Fiberes É muito fácil É só você fazer A nomenclatura De 2044 E você completar O desafio 2276 Mas, galera É complicado E, minha gente Eu tô aqui Há mais de uma hora Pra voltar pra esse minigame Porque sobreviver Até as três da manhã Não é fácil, não Mas, vambora Nada na ventilação Só porque eu falei Deixa eu aqui Desligar o alarme Belezinha Deixa eu dar uma olhadinha Aqui na minha luz Deixa eu desligar Aqui a luz Deixa eu abraçar O meu ursinho, galera Pra eu ficar bem feliz Beleza E eu vou ficar de olho Ali em cima Ok, ele vai abrir Tá, acho que é uma boa Eu dou uma escondidinha Só um pouquinho Beleza Só um pouquinho Beleza Será que ele já vai ter Ido embora Ok Eu não sei se ele faz Um barulho Deixa eu dar uma olhada Ai, meu Deus Ele ainda tá lá Ok, deixa eu ligar Aqui a luz Beleza Rapidinho, monstro Não invade não, meu querido Não invade não Não invade não Tô só aqui falando Com o meu ursinho Beleza Agora eu me escondo Um pouquinho Ok Ai, meu Deus Tá tocando o alarme Deixa eu sair Não Não, 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 não Só porque o alarme Tava tocando Galera Minha gente Pra mim É o minigame Mais difícil De todos Minha gente Não foi dessa vez Que eu consegui livrar O espírito da criatura Ou melhor O espírito dessa criança Que tá tentando sobreviver Mais outra coisa Mais outra coisa muito doida Galera Que eu vou mostrar pra vocês Agora É voltar no Resident's Massacre Porque ainda tem mais um segredo Que eu acho que vocês não sabem Vamos lá E beleza Uma das coisas Que talvez você não saiba É que a gente consegue Explodir as abóbras E elas podem nos dar Alguns itens bônus Ou até mesmo Se a gente tiver azar Ela pode explodir Como se fosse uma bombinha De fumaça Ou de cheiro Vamos ver se essa vai dar ruim Olha aí Mais um itenzinho pra gente Pera lá Vamos tentar explodir Essa daqui também A gente chuta Ai meu Deus E bom Se você destruir Todas as abóbras Você consegue Esse mega chapéu Bonitão de abóbora Mas o que eu queria Mesmo mostrar pra vocês Galera É isso daqui Das lápides A gente consegue Ativar as lápides E se a gente ativar As três lápides A gente vai ter Uma noite Terrível Dá pra perceber Que o jogo Todo aqui Ficou mais Meio cinza Meio preto e branco A gente perdeu A saturidade de tudo Mas agora Vamos esquipar o dia Galera E vamos começar A nossa noite De pesadelos Eu não vou proteger Nenhuma janela Eu não vou proteger Nada Porque galera O objetivo aqui É mostrar pra vocês O que é que aquelas Coisas ativam E bom Se a gente virar Aqui a noite A gente dá uma olhadinha Lá fora Ok Dá pra ver um pouquinho Das lápides Mas beleza Cadê o barulho Cadê o barulho Cadê a criatura Deixa eu dar uma olhadinha Lá fora Oh Você viu Você viu Galera Nós temos Um zumbi Ai meu Deus Eu esqueci de fechar a porta Fecha a porta Fecha a porta Então galera Nessa noite aqui Nós teremos um zumbi Para acompanhar As nossas aventuras Ou melhor Para atrapalhar As nossas aventuras Porque esse zumbi Galera Ele machuca E ele machuca Demais Eu acho que ele não Quebra nenhuma porta Ele não quebra a tábua Mas ele vai ficar Camperando Ali na porta de entrada E olha aí O homem é rápido Também viu galera O homem é rápido O homem é poderoso Eu não sei se ele Acaba com o invasor Se a gente consegue Talvez prender ele Ai meu Deus Corre 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 Beleza A gente consegue Prender ele num cômodo Mas mesmo assim Ele vai ficar ali Camperando a porta Ai meu Deus O invasor invadiu O invasor invadiu O invasor invadiu O invasor invadiu Calma lá zumbizão Calma lá Deixa eu passar aqui Deixa eu acender a luz Cadê o bicho Cadê o bicho Eu vou lá fora Eu vou lá fora Zumbizão Sai pra lá Eu não consigo nem mais correr Galera E o zumbizão me matou Mas minha gente Eu espero que vocês tenham curtido O minigame foi mais difícil Do que eu pensei Pra mim tá demorando demais Mas se vocês quiserem Galera A gente pode tentar Em outro vídeo Mas é isso galera Eu espero que vocês tenham curtido Se você gostou Não esqueça de deixar o like aí embaixo E a gente se vê No próximo vídeo Falou galera Bate aqui Tchau E fui